Quando essa tristeza morra, lelelelelelele Quando acreditar que o mau dia vai maiar Sua hora vai chegar Quando essa cabeça mete o pé e vai nascer Quando essa tristeza morra Quando acreditar que o mau dia vai maiar Sua hora vai chegar Quando essa cabeça mete o pé e vai nascer Quando essa tristeza morra, lelelelelele Quando acreditar que o mau dia vai maiar Sua hora vai chegar E vai formar O que é o meu dia, ele é escrito Vamos, vamos Com o tempo, temos 50 temas no repertorio Temos que darles, darles A 20 anos A 14 anos